Muito bem, a gente tá olhando aí já o ajuste, os cavalos já vão se ajustar ali Cavalos perfilados, as em movimento e foi dada a largada Dada a largada, por enquanto a gente vai acompanhando em primeiro lugar Potra Potra sai em primeiríssimo lugar, tá um pouco ameaçado ali pela Kiana Kiana que vem um pouquinho mais atrás e logo bem atrás imensa Em terceiro lugar imensa, em segundo vem com Kiana e em primeiro Potra Quem vem com a Potra é Guto, o jockey Guto Kiana vem na ponta com o Joe Outra passagem muito boa, por enquanto ali o segundo lugar tá bem disputado né Anderson Isso mesmo, o Joe forçou lá, conseguiu tomar a ponta, vem defendendo a oposição Adotou uma boa estratégia, enquanto que os outros animais estavam distraídos Ele veio e conseguiu tomar a ponta, vamos ver A gente vai vendo ainda, continua na primeira posição o Joe Com a égua Kiana Logo em seguida Potra Com o jockey Guto E em último Felipe Essa é a curva que antecede a reta oposta Deixar imensa de trás, correr e receber o foro com o jockey Felipe Não é uma boa estratégia, não é uma boa conduta Vamos lá É isso aí, querendo ou não, pode ter uma outra passagem ali no finalzinho né Mas o Joe já largou bem na frente Tomou muita distância ali do segundo colocado Kiana bem na frente E agora Potra vai tentando tomar esse lugar, a gente vai vendo as imagens por aqui É a última curva É a última curva antes aqui da reta final Agora é na chegada Continua com ele Joe Vamos ver a briga bonita aí na chegada É a briga bonita na chegada É a briga bonita na chegada Vamos ver E é Potra Potra vence O décimo quinto páreo